Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, assistindo o Facebook pra quem me segue nas redes sociais e tudo mais Eu botei assim né, quer dizer, eu botei uma foto minha gravando pra vocês E muita gente perguntou, por que você não faz tipo uma palavra quando começa o vídeo? De certo você não tá entendendo assim, tipo, existe o meu, o nosso canal, não sei se eu falei certo Tipo, é, vamos começar essa bela bagunça Gente, é porque tipo, se eu copiar dos outros, tipo, vai ficar meio feio, né Então eu criei um, sabe, que foi Oi Cara de Boi Só que eu não sei se tem alguma pessoa que fala sim Mas se tiver, vocês botem no comentário que daí, se vocês quiserem que eu paro, eu paro, tá gente? E se vocês não quiserem, eu continuo E hoje eu vou mostrar pra vocês o cenário que eu quero fazer Porque, assim, eu sempre gravo, tipo, assim, olha, numa parede, assim, essas coisas Tipo, no guarda-roupa, essas coisas E eu tô cansada Cansada Muito cansada Porque o nosso cenário, a maioria das vezes é aquele Esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Gente, com esse couro, né Vou mostrar pra vocês o nosso cenário Que eu uso mais, né É este Aí, tipo, eu boto a câmera aqui Só que como eu tô cansada E vocês também, tô cansado de mim Eu sei, babies É até melhor Eu fazer no meu quarto Porque é uma caixa Meu quarto, ele fica rosa Por causa da cortina É melhor até fazer no meu quarto Porque o meu quarto Ele tem mais coisas de menina Essas coisas E eu vou fazer o cenário E o cenário vai ser aqui, gente Só que daí eu não tenho tripé Tá E aí, eu vou pesquisar em alguns canais Como fazer um tripé E tal, tal, tal E vou fazer um tripé E vou ensinar pra vocês, tá Meus amores Porque eu sei que vocês vão querer, né Porque vocês sempre querem Dicas da Manu, né Eu acho que eu vou começar até fazendo mais dicas E eu tô prometendo na novelinha de barba Que eu sei Mas eu só vou fazer quando a meta é de 100 100, olha que boazinha Se mil likes Bate assim, ó Que eu vou fazer a novelinha Tem vários preparativos Tá tudo lá em cima do lugar da roupa Não dá pra ver, né Porque eu sou foda Na verdade Dava pra ver, gente Só que daí eu falei Vou gravar vídeo Aí eu fui apertando o botão Disse, para, para, para É melhor eu ir lá arrumar Tem várias coisinhas que eu preparei Livrinhos, essas coisas Pra novelinha da Barbie E agora a gente vai começar arrumando Porque eu quero que seja muito top E a iluminação Isso tudo a gente vai ver Tá bom, coleirinha? Então agora eu vou tirar todas as coisinhas dali E se prepara Porque isso tudo vai ficar assim Num estralo de dedo Já vai ficar maravilhoso Então me aguarde, meu bem Então, meus babies Assim Peraí, eu acho que tava assim a câmera, né Eu acho que é Então, meus babies Eu vou botar Sabe pisca-pisca, gente Eu quero botar Então assim Não foi todo Olha aqui Não liga que isso aqui é a roupa Que eu tenho pra escola amanhã Aí eu já deixo tudo prontinho, sabe Pra Né Tudo prontinho Olha O nosso cenário Gente Aqui eu botei Algumas coisas sobre Barbie Eu não sei se vocês estão vendo Olha Eu achei bem bonitinho Os livros Porque eu adoro ler Cadernos Olha Eu achei que ficou bem legal Eu vou tentar botar Pisca-pisca E no outro vídeo Eu mostro pra vocês Porque senão o vídeo Fica muito longo Peraí Vamos lá ver junto comigo, né Porque vocês Eu sei que vocês adoram Tá Eu não sei se tá aqui Eu acho Que não tá, né Mas não custa ver Mas Eu tô vendo que eu vou cair um tombaço Assim, baby Senão tá aqui Então a gente vai ver lá fora Só que faz Um pouco mais de silêncio Porque a minha mãe me mata Porque ela deixou o telefone aqui Vocês sabem que Eu não tenho câmera Ai, gente Na Páscoa, né Eu não vou ganhar só um O ovo da minha mãe Um Porque eu vou ganhar vários Também E também porque eu quero Ganhar Patins Tá lindo Oi Então, gente Eu tô agora fechando o portão Então, beijos Eu vou tentar achar, tá Gente Eu também Pra vocês Que eu vou tentar Achar Pra vocês O meu Pisca, pisca Então, beijinhos Tchau